Eu schalte das rádio ein, eu schalte das rádio aus. Vocês estão vendo? O verbo separou. Ich werde, ich werde das rádio einschalten. Ich werde das rádio einschalten. Eu vou ligar o rádio. Ich werde das rádio ausschalten. Eu vou desligar o rádio. Digamos, a geladeira, der kühlschrank. Se você fala, eu vou ligar a geladeira, você fala, ich werde den kühlschrank einschalten. Oder, ich schalte den kühlschrank ein. Ok? Also, pergunta, eu olho para o Antonio, eu digo, do Antonio? Kannst du bitte die kaffemachina einschalten? Kannst du bitte die kaffemachina einschalten? Você escuta que eu falo, kaffemachine. Kaffemachine. K, oi? K. Kaffemachine. Kaffemachine. É o schine. O i é longo, ok? Kannst du bitte die kaffemachina einschalten? Você pode, por favor, ligar a máquina de fazer café.